MÚSICA 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 BOLARIA MÚSICA 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 A expressão do sorriso, a linda com raiz, a rindosa do esforço, é o raiz da flor, a raiz da flor, estampado na cara, na cara, na força do amor, na beleza do amor, na construção da para. Belim, nós estamos aqui na abertura do Baile do Havaí, o que você pode falar um pouco dessa abertura do carnaval aqui no nosso grupo? Na verdade o Baile do Havaí é um baile tradicional, tradicionalíssimo, eu posso falar bem desse baile, que o primeiro Baile do Havaí do Olaria foi em 1977, na gestão do presidente Edmundo Cigarro. Quem organizou esse baile foi eu e o Pintinho, então esse baile nós conhecemos bem, a gente passou, já se passaram aí praticamente 34, estamos na 35ª edição e vai ser o sucesso de sempre, é um baile tradicionalíssimo e você hoje pode ter certeza que o Baile do Havaí abre o carnaval da zona da Leopoldina. A mesma coisa, nós temos outros eventos infantis aqui, vamos ter baile infantis e vamos ter outros eventos pré-carnavalescos, carnaval adulto, talvez a gente vai começar a pensar, vou conversar com o prefeito, vou conversar com o governador, quem sabe tornar o Baile do Havaí um baile oficial da cidade já o ano que vem, e aí nós podemos pensar no carnaval noturno, talvez, vamos ver, o carnaval do Rio de Janeiro está ficando fortalecido, hoje já nós podemos dizer que o carnaval do Rio de Janeiro é o melhor carnaval do Brasil outra vez, então a Bahia, que nem se escuta, mas voltou para o segundo lugar, então nós estamos aí, eu tenho certeza que vai ser mais uma edição de sucesso. Isso, vai ser um sucesso, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Olha só, olha só, olha só, segura, olha lá, olha lá, um gato, é nosso convidado também. Olha só, olha só, olha só, olha só. É um carnaval sem comparação. Isso, Itaipá, vem com isso aí. É um carnaval sem comparação. 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 E cada ano que passa, melhora, né? Cada ano melhorar. É um carlinho. Olha o carlinho aqui. Carlinho! Fala uma coisa aí. Sensacional. Maravilhoso. Olha só, Carlinho. Olha só. Uma ideia pro ano que vem. Na Adelão fazer um destrilho de fantasia. Pra fazer uma animação aí. A Escola de Seba com o pessoal que destrilha. Fazer aí um destrilho aí em volta da piscina. Que ela ia arrebentar. Quero aproveitar a oportunidade. E parabenizar o Departamento Social. Um grande trabalho. Muito bonito. Está correndo tudo bem. Show de bola. Bem... De todos amigos. Um. Fala um ensino. Desculpe. Com o pessoal. Que elas são funcões. Onde vai? É o que você 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 vai? O que você vai? É xéu, a parte do meu corte de ceal é xéu, é xó é xã-xã Éentsostes, péssão, só teñe smashed Tá polígota bateria, pode arrepiar Éentsostes, péssão, só teñeорм Tá rio, né setô, éentsostes, péssão Tá polígota bateria, pode arrepiar Dizem-se, 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 de novo, dão-dum, de novo, sairou O que é isso? 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 O que é isso?